Olá a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo com 5 produtos de beleza que eu acho que vale totalmente a pena encomendarem na FAPEX. E a FAPEX é basicamente uma loja online de produtos de beleza, que é maioritariamente uma perfumaria, na verdade. E por isso eu acho que o primeiro produto que vocês devem definitivamente comprar na FAPEX são perfumes. Eu sei que ainda há pessoas que têm dúvidas em relação à originalidade dos perfumes que se vendem na FAPEX, porque de facto a FAPEX pratica preços bastante acessíveis em relação às perfumarias portuguesas, físicas, em Portugal. E respondendo a isso, eu já fiz um artigo no meu blog acerca dos perfumes e da originalidade dos perfumes da FAPEX. No entanto, há um site que vocês podem utilizar para confirmar a originalidade dos perfumes, onde vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde vocês só têm que inserir a marca do perfume, o número do lote, que geralmente vem na base do perfume, e o site diz logo se existe fornecedor e lote para esse perfume. Portanto, se vocês ainda têm dúvidas, que eu penso que acho que já era tempo de se deixarem essas dúvidas de lado, porque de facto os produtos da FAPEX, nomeadamente os perfumes, são todos originais, mas se vocês ainda têm dúvidas sobre a originalidade destes perfumes, aconselho que depois façam a verificação nesse site, que diz-vos logo se realmente existe ou não fornecedor e lote do perfume que vocês compraram. E então, eu já comprei dois perfumes na FAPEX e digo-vos que são completamente originais, o cheiro é exatamente fiel. Eu sei que não posso comprovar, obviamente, a 100% que o produto é original, no entanto, eu fiz o tal teste através do site e verifiquei realmente que os perfumes são originais. No meu caso, eu tenho aqui o Serrucci 1881, que é um perfume super já vintage, digamos assim, e que eu gosto bastante, foi a marca que me enviou para eu experimentar, exatamente pelo facto de haver tanta desconfiança, e eu própria contactei a marca em relação a isso, e a marca enviou-me o perfume para eu testar por mim mesma, que era original, e eu gosto bastante deste perfume e é sem dúvida original. E depois, numa compra minha, encomendei este perfume da Azarroa, que encomendei para o meu padrasto, foi uma oferta, uma prenda de aniversário, julgo eu, foi de aniversário ao Natal, foi qualquer coisa assim, e ele gostou bastante, ele é, tipo, completamente adepto deste perfume da Azarroa, e por isso eu digo-vos que se ele fosse réplica, se ele fosse uma réplica, o meu padrasto dava conta logo, de certeza, porque ele é completamente, vou dizer, fanático por este perfume, portanto, se o cheiro fosse diferente, ou se houvesse alguma coisa diferente em relação a ele, acreditem que ele me diria, porque de facto ele é completamente apaixonado por este perfume, é tipo o perfume favorito dele da vida, por isso, é completamente original, e mais uma vez eu fiz a verificação no site, e de facto é um perfume original. Outro tipo de produto que vocês devem definitivamente comprar na FAPEX são produtos de farmácia, a FAPEX vende produtos de farmácia que nós encontramos cá em Portugal a preços muito mais acessíveis, nomeadamente a Caudalie, a Bioderma, a La Roche-Posay, que são marcas que nós encontramos cá em Portugal a um preço um bocadinho elevado, e na FAPEX eles vendem a preços um pouco mais acessíveis, e eu vou partilhar convosco alguns produtos que eu encomendei na FAPEX, que me ficaram mais baratos do que se eu os comprasse por cá, eu não tenho a certeza dos preços de cor, porque são alguns produtos, no entanto, depois eu vou deixar a lista toda aqui embaixo na descrição com os preços, mas, por exemplo, eu comprei dois produtos da Caudalie, estes são só alguns, já comprei mais, que usei, estes são só alguns, e portanto eu tenho este óleo divino da Caudalie, que eu comprei por lá e ficou muito mais barato, tenho também este sérum da Caudalie, da linha Polifenol, que é uma linha específica para anti-envelhecimento, no entanto, eu uso uma vertente mais de prevenção, não tanto para combater rugas nem nada, no entanto, uso mais como prevenção, porque é um excelente sérum antioxidante, e serve então para prevenir pequenas rugas, envelhecimento precoce da pele, etc, portanto, é excelente, porque também ajuda a proteger a pele contra os fatores externos que agredem a nossa pele ao longo do dia, e por isso eu tenho gostado bastante deste sérum, estou a pensar a escrever um review em breve no blog. Um produto que eu compro sempre muito na FAPEX são as águas termais, e geralmente eu uso sempre marcas de farmácia, tenho aqui, por exemplo, esta da La Roche-Posay, mas já comprei, por exemplo, da Avena, já comprei da Vichy, se não estou a erro, portanto, eu compro de forma geral sempre as minhas águas termais na FAPEX, que eu acho que vale muito mais a pena. Depois tenho aqui também a água micelar da Bioderma, que também é uma água bastante falada e é muito mais acessível na FAPEX, neste caso estou a usar a Cébio, que é para peles mistas ou oleosas, mas a minha favorita é, sem dúvida, a cor de rosa, que é Sensibio, ou Sensibio, nunca sei o mesmo nome daquilo, que é a minha favorita porque acho que realmente não irrita a pele, não tem cheiro, enquanto que esta, por exemplo, tem um aroma, que não é extremamente desagradável, mas se não tivesse cheiro era mesmo perfeita, mas como eu tenho sentido a minha pele um bocadinho oleosa, tenho usado então agora esta versão da Cébio. Todos estes produtos que eu vos mostrei ficaram mais baratos do que se eu comprasse cá em Portugal e devo também ressalvar que muitas vezes os produtos estão com promoções, o que os torna ainda mais baratos. A FAPEX tem sempre promoções a decorrer e muitas vezes em marcas destas, de farmácia, e realmente se os produtos já são mais baratos com o preço original, quando estão em promoções ficam ainda mais baratos, por isso até é bem possível que eu tenha comprado estes produtos a um preço mais acessível do que realmente ele está agora no site. Por isso eu acho que produtos de farmácia é sem dúvida aquele tipo de produto que vocês devem comprar na FAPEX. Outro tipo de produto que eu considero bastante acessível na FAPEX e que é muito difícil de encontrar em lojas físicas em Portugal e mesmo em outras lojas online, são produtos naturais. E eu tenho dado bastante destaque aos produtos naturais, usar produtos naturais porque realmente são muito mais benéficos para a nossa pele. E a FAPEX tem várias marcas de produtos naturais bastante acessíveis, o que não é o nosso forte cá em Portugal ter marcas de produtos naturais acessíveis. E de facto a FAPEX tem muitas marcas desse género, a preços bastante amigos da nossa carteira. E uma das marcas que eu quero sem dúvida realçar neste vídeo é a Green Pharmacy, que eu já perdi a conta às vezes que vos falei sobre esta marca. É uma marca que está mais direcionada para os cuidados de skin care, portanto para os cuidados de pele, tanto do rosto como do corpo. E sem dúvida que é uma marca que vocês devem experimentar porque é extremamente acessível. Eu fiz um vídeo, como já vos disse por várias vezes, já fiz um vídeo aqui no canal sobre essa marca e os produtos todos que eu vos mostrei nunca foram além dos 4€. Portanto, eu acho que é uma marca que vocês devem sem dúvida dar uma oportunidade. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, um produto que eu tenho usado bastante. Isto para não vos mostrar o meu esfoliante corporal do momento, que é favoritaço, que também é dessa marca, porque já vos mostrei anteriormente. Mas vou-vos então mostrar este gel de limpeza para o rosto, que eu também gosto bastante. Este aqui é um gel próprio para pele sensível e peles com tendência a irritar. E eu gosto imenso deste gel porque ele não faz muita espuma, portanto é ótimo porque não seca muito a pele, portanto não tem muitos detergentes e tudo o que tem é de origem natural. E depois diz também que não tem parabéns, nem químicos, nem nada dessas coisas. Portanto, a Green Pharmacy é uma marca quase de ingredientes, penso que todos de origem natural, portanto não há nenhum ingrediente que não seja de origem natural. Claro que também não vos posso dar a certeza porque não estou muito por dentro desse assunto. No entanto, a marca vende-se por ser realmente uma marca de produtos de origem natural. Se há coisa que eu acho que também vale bastante a pena a comprar na FAPEX são aparelhos eletrónicos de beleza. A FAPEX tem imensa variedade de produtos, nomeadamente a nível do cuidado do rosto, do cuidado do corpo, do cuidado dos dentes, portanto eles têm vários aparelhos disponíveis de beleza, nomeadamente depiladoras, secadoras, alisadoras, escovas dentelétricas, aparelhos de limpeza facial. Eles têm mesmo uma enorme variedade nesse campo e eu acho que realmente eu valo totalmente a pena comprar por lá este tipo de produto, uma vez que é muito mais acessível do que cá em Portugal. Eu, por exemplo, na altura do verão, no início do verão, creio eu, comprei esta depiladora da Philips, a Satinel Prestige, qualquer coisa, que não me lembro agora da referência completa, mas é a Satinel Prestige, é uma das últimas que a Philips lançou cá em Portugal, pelo menos. E a FAPEX, na altura que eu a encomendei, tinha o preço bastante mais acessível, ela cá custava para cima dos 100€ e eu comprei-a lá por muito menos de 100, portanto foi assim uma excelente, uma excelente, não vou dizer pechincha, porque pronto, já não foi propriamente uma pechincha, mas pronto, em relação ao preço cá, realmente foi uma diferença absurda e eu acho que nesse campo vale totalmente a pena comprar na FAPEX, porque eles vendem este tipo de aparelhos a preços realmente bastante acessíveis, eu não sei como, mas vendem. E marcas como nós conhecemos, nomeadamente a Philips, por exemplo, ou a Oral-B, a Roventa, sei lá, várias marcas que nós temos bastante conhecidas cá em Portugal, a FAPEX vende a preços bastante mais económicos e por isso, sem dúvida, que aparelhos de beleza e coisas eletrónicas de beleza, eu acho que vale totalmente a pena também comprar na FAPEX. E por fim, eu acho que a FAPEX é ótima para descobrir e comprar novos produtos diferentes, marcas diferentes, eu acho que nisso a FAPEX se destaca porque realmente tem muitas marcas diferentes e que não são muito ouvidas na internet, não se lê muito sobre elas. E por exemplo, eu este ano tive a oportunidade, através da FAPEX precisamente, de conhecer uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, também é uma marca com produtos, com ingredientes, aliás, de origem natural, que é a Veleda, por exemplo, é uma marca que eu tive a oportunidade de experimentar ao longo deste ano e que realmente me surpreendeu para positiva e de facto, não há grande informação sobre ela na internet e como esta há muitas, como por exemplo, a Green Pharmacy, que foi a marca que eu mencionei anteriormente, também é uma marca que é excelente, é barata e nunca se ouve falar e por isso, eu acho que a FAPEX nisso é ótima para descobrir novos produtos e novas marcas boas, portanto, boas de boa qualidade. Como eu disse anteriormente, ao longo deste ano, eu tive a oportunidade de experimentar então, uma nova marca que eu não conhecia, que era a Veleda, eu tenho aqui 3 produtos para partilhar convosco que eu tenho usado recentemente e que tenho gostado bastante, eu estou completamente apaixonada pelos produtos da Veleda, eles não são extremamente acessíveis mas também não são extremamente caros e eu acho que é uma marca que também vale definitivamente apenas experimentarem e então, eu tenho aqui 3 produtos, como disse, e um deles que eu estou completamente rendida é este serum de Romain, que é o serum firmante, eu já escrevi um artigo no blog sobre ele, um review, portanto, se vocês quiserem saber mais sobre ele, leiam esse meu artigo que eu vou deixar aqui algures, o link, e gosto imenso, aliás, todos os produtos que eu tenho experimentado agora têm sido da linha de Romain, que é uma linha antioxidante e eu gosto imenso, principalmente este serum, tem sido 3 produtos que eu tenho aqui para vos mostrar, este é sem dúvida o meu favorito, outro produto que eu também tenho gostado imenso é este creme de mãos da mesma linha, que é um creme antioxidante regenerador e este é um creme que eu uso às mãos porque eu acho que ele é um bocadinho gorduroso, mas é ótimo para manter as mãos hidratadas e regenerá-las mesmo, a pele das mãos e eu gosto imenso deste creme e outro produto que eu tenho usado mesmo mais recentemente, usei, comecei a usar há uns dias mas já estou completamente viciada nele, é este óleo também de Romain, que é um óleo também antioxidante e ele é um óleo mesmo óleo, estão a ver, ele fica mesmo oleoso na pele mas é ótimo para colocar à noite antes de nos deitarmos, estão a ver, e também faz logo, nutre a pele e regenera aquela pele mais seca, a sério, eu tenho adorado simplesmente este óleo e todos estes produtos têm assim um cheirinho a Romain, o Serum é o único, tem assim um cheiro um bocadinho mais estranho porque cheira parece álcool, estou a ver, misturado com Romain, no entanto, os outros têm todos cheirinhos muito agradáveis a Romain, misturado assim com aquele cheiro a produto natural, a sério, são sem dúvida divinais, a sério, maravilhosos, a nível de cheiro e a nível de efeitos são realmente os resultados são fantásticos e lá está, isto é um exemplo de uma marca que se calhar ninguém que veja este vídeo se calhar conhece esta marca, depois digam-me aqui embaixo nos comentários, e eu acho que é uma marca então, entre outras, que vocês devem definitivamente experimentar na FAPEX caso ainda não o tenham feito. E é isso, estes são então os 5 tipos de produtos que eu acho que vale definitivamente a pena comprarem na FAPEX, espero muito que tenham gostado deste vídeo e que tenha sido um vídeo útil, e este vídeo foi uma sugestão de uma subscritora aqui do canal e realmente, eu não sei como é que nunca me tinha lembrado de gravar este vídeo, visto que a FAPEX é uma loja que eu gosto bastante para comprar produtos de beleza, como vocês já devem ter percebido, e de facto, eu nunca tinha lembrado de fazer este tipo de vídeo, mas eu acho que realmente é pertinente, visto que a FAPEX é uma das minhas lojas favoritas online, e por isso, muito obrigada então a quem me sugeriu este tema, que eu acho que realmente foi completamente pertinente, e então eu espero realmente que tenha sido um vídeo útil. Mais uma vez, eu espero que tenham gostado, um grande beijinho, e é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.